Música Música Hey girl, open the walls Play with your dolls We'll be your perfect family When you walk away It's when we really play You don't hear me When I say, mom Please wake up Dad's with a slut In the summer, so we can't No one ever listens It's our baby business Don't let them see what goes down In the kitchen Prices, paces Get a new prices Throw on your dress and put on your dark faces Everyone Thinks that we're perfect Please don't let them look through the night Prices, paces Hey! Hey! Come on! Hey! A boneca dela é bela Mora numa casa amarela Gosta de biscoitinhos com chá Se recada e balança o corpo O boneco dela é valente Voa como a estrela cadente O perigo sorri paciente Segura o dragão pela pata Boneca dela é bela Forte como um touro de pé E o boneco dele pode ser Do meio do vento, vento da maré Mont sleza de biscoitinhos com pявosi أوf what h Claude A vei Caso de biscoit vídeos Caso de biscoitinhos com chí í Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.